Olá, boa tarde a todos vocês que acompanharam o nosso querido bispo Dom Fernando Antônio Figueiredo no programa Deus Médico dos Médicos e agora a Ultrafarma quer ceder aqui 5 minutinhos do espaço um bate-papo muito gostoso com uma pessoa muito importante, um grande radialista, um grande deputado que nos prestigiou aqui a honra de participar aqui com a gente, Eli Correia Filho. Olá, boa tarde, obrigado a vocês da Ultrafarma, Priscila em especial, é um prazer muito grande estar aqui ao lado de vocês. Eli Correia Filho, esse nome Eli Correia é muito forte, né? Eli Correia, quando você entrou para a rádio, você usou o seu pai como um espelho? Ah sim, sem dúvida nenhuma, na verdade meu pai realmente é uma das pessoas que fazem parte da história do rádio, né? Lógico que a responsabilidade é muito grande, mas eu não fui em busca de ser o Eli Correia, e sim ter um trabalho paralelo, mas um trabalho também voltado mais de prestação de serviço. Então na verdade o meu pai tem um programa dele de entretenimento, de músicas, de prestação de serviço também, mas não foca tanto e eu fui para essa área, para justamente não conflitar. Lógico, eu tenho um orgulho muito grande de ter o meu pai como sendo uma pessoa que faz parte realmente do rádio, mas já sabia que ia ser uma parada dura nessa história. Então eu tomei um outro caminho, mas lógico, nunca abandonando a história mesmo do meu pai, a vida, e essa maravilha que é o rádio. Quando eu ouço o seu nome, Eli Correia Filho, eu associo muito com a questão da defesa do consumidor, né? O que levou você a partir para esse lado? Eu acho que justamente essa prestação de serviço. Lógico que a defesa do consumidor, ela atinge muitas pessoas e a gente tem que cuidar cada vez mais o novo código de defesa do consumidor, mas eu acredito que você também tem que lutar pelos direitos do cidadão. Você já foi um consumidor enganado? Você foi um consumidor agradado? Não, enganado. Enganado? Ah, eu acho que todo mundo... Para você partir para essa luta, né? Não, não foi por causa disso, mas muitos ouvintes sim. Isso eu vejo com muitos ouvintes acontecerem fatos absurdos de consumidor. Eu hoje faço parte até na Assembleia Legislativa como... Eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, mas eu vejo histórias absurdas de desrespeito realmente ao cidadão e ao consumidor. Já que você partiu agora para o assunto político, o Eli Correia Filho, ele foi o deputado mais novo que entrou, né? É verdade. Ele entrou com 22 anos. E o que isso significou para você e para a sua vida? Olha, muita responsabilidade na época. Porque em 98 eu entrei, então, como deputado mais jovem da Assembleia Legislativa, né? Da história da Assembleia Legislativa. Lógico, aquilo realmente pesou. Mas quando você se dedica, você tem um foco, sabe, de poder colaborar e ajudar as pessoas, aí eu acho que facilita um pouco mais. Quando você sabe que as pessoas estão do seu lado também te ajudando, você acaba sendo representante do povo. E se o povo está do seu lado, eu acho que as coisas tendem a ficar um pouco mais suave, né? Mas lógico, foi um aprendizado muito grande. Rapidamente já entrei para uma CPI na época. Então, eu acho que hoje estou no meu terceiro mandato e eu acho que prova disso é que as pessoas estão gostando, né? Com certeza. Agora, quando você entrou com 22 anos, você se sentiu inseguro pela idade? Ou pelo contrário, você ficou privilegiado? Não, não. Eu me senti um pouco inseguro, sim. Porque todo mundo fala até do político, né? Então, você ouvia nomes ali. Olha, ali tem o político tal. E aí você fala, poxa, mas o que eu estou fazendo ali no meio dessas raposas? E na verdade, não. As pessoas são pessoas como nós mesmos, né? Pessoas normais, mas existe aquela imagem que passa para o público. Até através de jornais, revistas, televisão, né? E ali eu me senti seguro no primeiro momento. Mas depois, eu acho que já fiquei mais tranquilo e consegui fazer meu trabalho naturalmente. E o seu pai? O que ele acha disso? Ah, meu pai está muito satisfeito. Eu acho que fortaleceu bastante o programa dele de rádio. A partir do momento que tem uma pessoa cuidando com relação à política, as necessidades, os reclamos dos ouvintes, eu acho que também o programa enriquece. O programa fica bom. Então, ele fica feliz também que eu possa ajudar os ouvintes que ele tanto ama, que fazem parte da vida dele durante tantos anos, né? Então, ele só tem orgulho. E como você consegue levar uma vida assim, associar o radialismo com a política? É difícil? É fácil? Já está acostumado? Olha, na verdade, todo mundo assim, às vezes pergunta, você é político? Na verdade, eu sou um radialista e que estou realmente representando as pessoas na assembleia. Porque eu não tenho uma profissão política. Na verdade, você está naquele período que foi eleito pelo povo e que você tem que desempenhar um bom papel. E como radialista, eu continuo. Então, eu acabo realmente prestando contas sobre o meu trabalho da assembleia no rádio, mas também... Ah, você mistura. Misturo. Eu acho que essa é a oportunidade até do rádio também, de você estar prestando contas aos seus ouvintes do que você está fazendo. Lógico que a tribuna da assembleia é o palco principal, mas a tribuna acaba não atingindo as pessoas como o rádio atinge. Então, eu acho que o rádio e a política tem tudo a ver também. Eli, apesar de você ter entrado muito jovem para a política, você ainda é jovem, né? Você está com 34 anos. Bom, 34 anos a gente ainda tem muitos sonhos, muitas realizações, né? Para cumprir. Qual que é a sua principal meta hoje? Olha, como eu gostei bastante da política, eu acredito que todo sonho de político é você crescer na sua área, né? Então, na verdade, um dia meu pai até me disse, ele falou, olha, a idade, ela é uma vantagem, mas não é determinante. Por isso, você vai ter que trabalhar bastante. Você vai ter que mostrar para que você está lá. Então, eu acho que o sonho mesmo foca nessa área política. Eu acho que todo mundo pensa em crescer, a se tornar deputado federal, senador, quem sabe um dia governador e presidente da república. Sonho, não custa nada, né? Já pensou? Que chique. Aí eu vou poder comentar, já entrevistei um presidente. Eli Correia Filho, olha, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a sua vida e que você consiga realizar todos os seus sonhos. Agora, para a gente finalizar, eu só quero pedir uma coisa. Sim. Que você deixe um conselho aí para o jovem que deseja entrar para a política. Olha, isso eu acho fantástico. O jovem realmente tem que participar. Se você não tiver uma participação até agora mesmo, não adianta, não, eu não estou nem aí. para a política, não. Eu acho que pense um pouco que faz parte da sua vida. Então, tenha esperança, tenha fé, sabe? Batalhe, busque saber o que o seu candidato está fazendo para te representar. Então, e não deixe de lado, não. Participe da política, participe do dia a dia, que isso vai representar muito no seu futuro. Ok, obrigada. Eu conversei com Eli Correia Filho, grande deputado, grande radialista. E não perca o próximo domingo, das 6 às 8 da manhã e do meio-dia, a 1 da tarde, o Espaço da Ultra Farma, aqui na Rede TV. Até lá.